Olá pessoal, hoje a receita no cozinhando com Rui Rui é essa maravilhosa torta então assista até o final para aprender a fazer aí para sua família Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rose e eu sou o Rui Bermar e está começando mais um Cozinhando com Rui Rui e a receita de hoje é torta de abacaxi e essa é mais uma receita do nosso Natal Encantado e ela é super fácil de fazer agora no Natal, é uma excelente sobremesa muito gostosa e refrescante porque o abacaxi é uma delícia mas antes... antes da gente dar essa receita deliciosa eu convido você a se inscrever no nosso canal se você não for inscrito e deixar o seu joinha e para receber vídeos novos da gente é só clicar nesse sininho que fica aí embaixo assim na hora que sair vídeo novo você será avisado e é claro que vocês são os primeiros a saberem o nosso conteúdo aqui com certeza mas sem enrolação... e os ingredientes são um abacaxi já descascado e picado em rodelas duas xícaras de farinha de trigo uma xícara de leite uma xícara de açúcar dois ovos 60 ml de óleo e uma colher de sopa de fermento em pó e para fazer a nossa calda nós vamos precisar de uma xícara de açúcar e 60 ml de água agora nós vamos lá para a cozinha para fazer essa calda e agora nós vamos começar a nossa calda já liguei aqui a panela agora eu vou colocar o açúcar e agora nós vamos esperar ele derreter ó pessoal está começando a derreter virar um caramelo agora nós vamos esperar mais um pouquinho e daqui a pouquinho eu mostro o ponto que nós vamos colocar a água ó pessoal está quase agora eu vou mostrar aqui para vocês ó está quase no ponto de colocar a água humm que cheirinho de caramelo delicioso mas já vou alertar vocês muito cuidado e criança só acompanha nessa parte nessa hora é um adulto responsável para fazer combinado? que é muito quente e açúcar assim derretido então todo cuidado é pouco agora é a hora de colocar a água mas ó presta atenção que essa hora é perigosa ó gente agora a nossa calda está pronta e agora a gente já vai colocar na forma para já colocar os abacaxis e agora nós vamos colocar a nossa calda na forma olha como é que ficou linda humm que delícia agora nós vamos despejar aqui se você tiver mais experiência você derrete na própria forma mas eu prefiro fazer na panela é mais seguro né a panela tem o cabo é mais fácil você manipular a forma já é mais complicado agora eu vou colocar os abacaxis aqui prontinho agora nós vamos fazer a nossa massa para essa torta deliciosa e agora nós vamos iniciar a nossa massa vou colocar os ovos o óleo o açúcar e vou misturar com o fuê se vocês quiserem fazer no liquidificador ou na batedeira pode fazer também eu quis fazer uma receita bem prática agora eu vou colocar o leite e vou acrescentando vou misturar mais um pouquinho e vou acrescentando a farinha de trigo aos poucos agora eu vou colocar o fermento e misturar mais um pouco e agora com a nossa massa pronta eu vou colocar lá na nossa forma já com os abacaxis agora eu vou despejar a massa e agora nós vamos levar ao forno de 35 a 40 minutinhos em temperatura de 180 graus já no forno pré-aquecido mas isso vai depender também esse tempo vai depender do seu forno tá pessoal então sempre dê uma olhadinha então daqui a pouquinho a gente volta com essa delícia pronta e assim ficou pronta a nossa torta repara que ficou bem douradinha então esse é o momento de tirar do forno e um dos segredos é virar ele ainda morno mas por favor tome bastante cuidado exatamente e com o auxílio de uma faquinha vocês podem passar aqui em volta pra soltar assim facilita melhor na hora de virar a sua torta agora nós vamos virar a torta e já vamos mostrar pra vocês agora é a hora da verdade vamos ver como que ficou a nossa torta e agora para deixar mais natalino nós vamos utilizar o açúcar impalpável que vai ficar aquele aspecto de neve e vai deixar a sua torta mais bonita ainda olha que chique lindo demais pessoal aproveitando já se inscreve no canal ativa o sininho e deixa o seu joinha seu joinha é tão importante pra gente tá bom e se você está gostando desse vídeo também compartilha ele com seus amigos pra nossa família crescer ainda mais aqui no youtube espero que vocês tenham gostado e essa é uma dica que eu dou aqui também é você comer com sorvete um sorvete de creme ou aquele abacaxi alvinho fica sensacional muito obrigado pessoal e até o próximo vídeo nossa aguardamos vocês um beijo no coração e até mais tchau 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 e olha o trem vindo buscar a gente Rose tchau 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 tchau